OUÇO DEUS OUÇO DEUS No cantar matinais dos pagais OUÇO DEUS No lamento de pobres mortais Vejo DEUS Nas estrelas perenes de luz Vejo DEUS No esplendor que a alvorada traduz Vejo DEUS No suave perfume da flor Vejo DEUS No adeus companheiro da dor Sinto DEUS Na saudade que evoca lembrança Sinto DEUS Na Tua volta e não a sorrir OUÇO DEUS No murmúrio das águas dos rios Vejo DEUS Vejo DEUS No furor de ciclones bravio Sinto DEUS No cantar matinais dos pagais OUÇO DEUS No lamento de pobres mortais OUÇO DEUS OUÇO DEUS OUÇO DEUS OUÇO DEUS Vejo DEUS No lamento de pobres mortais Vejo DEUS Nas estrelas perenes de luz Vejo DEUS Vejo DEUS Vejo DEUS No esplendor que a alvorada traduz Vejo DEUS Vejo DEUS No suave perfume da flor Vejo DEUS No adeus No adeus companheiro da dor Sinto DEUS Na saudade que evoca lembrança Sinto DEUS No morrer de febris esperanças Sinto DEUS Na tristeza de ver-te partir Sinto DEUS Na TUA VOLTA Irmão a sorrir Ouço DEUS No murmúrio das águas dos rios